Fala amigos da casa JNACAU, tudo bem? Eu sou o André, vem pra cá, traz aqui pertinho de mim porque hoje a gente veio pra campo, hoje eu saí da loja, tô aqui com o Anderson que é nosso especialista técnico da Freude. Gente, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês hoje em campo por que que o nosso amigo não pode deixar de ter o disco modelo LU3C0200 de precisão extrema da Freude. Traz pra mim, Anderson, por que que o nosso amigo de casa que tá acompanhando isso aqui no Youtube e no Facebook tem que ter esse disco na sua marcenaria? Bacana André, primeiramente a gente tem a dificuldade muito grande hoje de cortar o MDF com o miolo de eucalipto, né? Ou seja, o miolo escuro, né? E a Freude aí com a sua inovação fez um lançamento agora pra vocês da Serra Pôncavo. O que que é a Serra Pôncavo, pessoal? Traz pra mim, ó, traz aqui ó. É uma serra LU3C0200, né? De forma o André falou, 250 milímetros de diâmetro externo, tá? Ela tem 48 dentes ao invés de 80 dentes. É uma serra com ângulo de ataque negativa. Ela risca o material antes de cortar. Dando acalmamento 100%, sem nenhum lascado na chapa de MDF. Sem nenhum lascado? Isso mesmo, Anderson. Sem nenhum lascado na chapa de MDF. MDF o quê? De miolo de eucalipto. Gente, a grande dificuldade de vocês hoje, a JNACAL tá aqui junto com o André e vai te passar aí que realmente aqui você vai encontrar. Agora ele me desafiou. Falou que é sem nenhum lascado no miolo de eucalipto com essa novidade que é o disco côncavo que a Freude tá trazendo. Bom, preciso ver funcionando, Anderson. Vamos cortar então, né? Toca o pau aí. Traz aqui. Mostra aqui pro amigo da JNACAL. Ela é bem tranquila, bem silenciosa e realmente ela cumpre o que promete. Porque ela tem uma precisão extrema junto com o sistema de antivibração que ela tem. Mostra aqui no detalhe. Olha o acabamento que a gente tem aqui, ó. Corte sem nenhum lascado. A gente passa a unha aqui, ó. Corre lisa. Tá? Fantástico! MDF com miolo de eucalipto. Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Sem nenhum lascado, ó. Tá vendo? A unha correndo lisa. Ou seja, Serra da Freude LU3C-0200 você encontra na JNACAL. Senhoras e senhores, imperdível. Vem pra JNACAL, rua Paz Leme, número 104. Aqui eu tô em frente ao Sesc Pinheiros. Eu tô a 250 metros do metrô Faria Lima, que é onde você vai encontrar, ó. Os melhores discos de precisão, que são os modelos da Freude. Você vai encontrar na JNACAL. Vem pra cá. Você vai comprar pelo nosso site também. Acessa lá. www.jnacal.com.br Ligue também pro nosso Televenda. Você vai comprar pelo 11 554 9090. Amigo, vem pra cá. Disco da Freude é na JNACAL. Tchau.